E aí, eu sou o Lucas, vou falar sobre o livro Juntos, Seremos Invencíveis. Começando do capítulo 1, falou sobre a história do Ruvres, falando sobre o contexto, né? Tipo, introduzindo ele, falando sobre a vida dele, com quem ele interage, o que ele faz, a história dele. Foi muito interessante, porque a parte que ele fala sobre a mãe dele e o irmão Vênus Germes em tudo, eu me identifiquei nessa parte, porque eu era assim quando eu era criança, que eu tinha muito medo de germes e etc. Então, essa parte eu me identifiquei, aí a seguir teve a parte dele falando sobre o que ele faz, a profissão dele, que foi muito interessante, porque a forma como a família dele cuidava dele, falando sobre germes, bactérias, vírus, impactou completamente, tipo, na carreira profissional dele, na vida dele. E ele seguiu justamente isso, como um técnico de segurança, mais ou menos, contra hackers. É. E apresentou a história dele da Ruvres, que eu achei muito da hora, porque no segundo capítulo já introduziu completamente algo meio sobrenatural que acontece com a Ruvres, que, nossa, essa parte foi a mais interessante até agora. Não sei se, é verdade. Não sei se, agora, porque...